Deputado Assis Carvalho do PT, em defesa da minha nação, do Nordeste, do Piauí, da minha cidade de Oeiras, mas principalmente no combate à corrupção representado por Eduardo Cunha e Michel Temer, eu digo não a essa corrupção ridícula que envergonha o meu país. E logo lá, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso, de trás das grades, pelo mal que você faz ao Brasil e ao mundo. Deputado Atilaria do PSB. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse é um momento, creio, que difícil para todos nós. O que me traz aqui, a minha decisão, a decisão de renovação de esperanças para o nosso país, para todos nós. Pelo meu estado, Piauí, pelo meu país, não vamos desistir do Brasil, voto sim. Deputado Capitão Fábio Abreu do PTB. De acordo com as minhas convicções, em defesa das leis desse país, eu voto não. O deputado Heracto Fortes, do PSB. Senhor presidente, senhor presidente, quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana, às minhas filhas, Marianinha, Eloísa, Camila, aos meus netos, Antônio e João, a minha neta que está por vir a Olímpia, a minha irmã velha e minha tia Osamir com 96 anos. Esse pessoal sabe o que eu sofri das mãos do PT de 2010 até agora. O voto que eu vou dar não é um voto de recorso, não é um voto da lógica, é um voto do futuro do Brasil. O voto que eu vou dar é um voto que o Brasil está exigindo. É um voto em nome das ruas. Portanto, ele é sim. Deputado Iracema Portela, do PP. Exclusivamente por orientação partidária, mas com um sentimento de tristeza, o meu voto é sim. Deputado Júlio César, do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, contra o desajuste das contras públicas, contra o aumento da inflação, contra o desemprego e a favor dos 10 milhões de desempregados do nosso país, em defesa dos 5.570 municípios. E para restabelecer a esperança do povo do Piauí, do povo brasileiro, eu voto sim, presidente. Deputado Marcelo Castro do PNV. Senhoras e senhores deputados, Isso aqui hoje não é uma eleição indireta. É um processo de infitima de um presidente da República num país presidencialista. E para isso pressuponho que haja um crime de responsabilidade. A presidenta Dilma não matou, não roubou, não tem contas no exterior, não descumpriu nenhuma lei do país. É uma pessoa digna, honesta e honrada. Não há crime de responsabilidade, não há crime nenhum. Todo esse processo é artificial, é forjado, é falso. E por isso, eu voto contra. Deputado Paz Landim do PTB. Senhor presidente, me desculpe a grande baureia, mas os meus limitados principios jurídicos não me convencer da existência e que me transformou saudade por passar a presidente. Ação por que eu voto não. Deputada Rejane Dias do PT. Senhor presidente, demais deputados e deputadas aqui presentes. Primeiro, eu oro para que Deus abençoe a nossa querida nação brasileira. Segundo, pelo meu querido Estado do Piauí, pelo desenvolvimento do meu querido Estado do Piauí, pela democracia, pelo Estado democrático de direito e em respeito aos milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que votaram em Dilma, elegendo ela a primeira presidenta mulher, eu voto não. Deputado Rodrigo Martins da PSB. Pelo meu Estado do Piauí, pelo futuro do povo do Brasil, em especial dos piauíenses, em especial da cidade de Teresina, em respeito a todos os homens e mulheres de bem que estão lutando, estão às ruas por um Brasil melhor. pelos futuros das minhas filhas, da Maria Luísa e da Ana Maria. Eu voto sim ao impeachment.